Finalmente, o Law atendeu o desejo de muitos Laureanos, como nós, que sempre pedíamos para o Meiji poder criar suas runas ou os Paladinos para criarem suas flechas, e até o K'night não ficou de fora. Agora ele tem uma magia nova de ataque, que vou te contar, não é fraca não, hein? Para quem conhece o Echori Gran'Ico do Tibia, é bem similar. Então, vamos para elas! Quais foram as magias novas, meu caro Lynx? Foi adicionado a magia para os mages Crate Rune, que eu vou mostrar para vocês aqui, agora no Lynx. Um salve aí para a desgraça, que está aqui do meu lado, e para a Laripa. Tamo junto galera, obrigado por estar acompanhando o canal. É nóis! Isso me deixa muito feliz. Então, vamos lá! Magia para Mage. Como funciona? Eu vou explicar como é que você faz as suas runas. Para começar, você tem que vir aqui na Hot Game, selecionar aqui a opção Crate Rune, aí você vai usar o comando barra Rune. Bem simples. E vai dar o Enter. Ele vai abrir uma janelinha, para você selecionar qual runa você quer conjurar. No caso, temos aqui as quatro runas do Mage. Outbreak, SD, GFB, como assim a galera diz, HMM etc. Vamos supor que eu queira fazer uma Outbreak. Clico em selecionar. Agora ela está selecionada. Então, agora eu quero criá-la. Antes de criá-la, vamos notar uma coisa. Aqui na tela de status, temos os Spirit Points. São os pontos de espíritos. No Tibia é conhecido como Soul Points, que é os pontos de alma. No Lao é Spirit Points. Cada vez que eu conjuro uma runa ou uma flecha, caso seja um paladinho, vai consumir os meus Spirit Points. Vamos ver como. Eu tenho aqui 82 Spirit Points de 200. Normalmente você deve estar com 100. Você começa com 100. E de acordo com o tempo ele vai subindo. Já vou explicar como é que ele sobe. Primeiro eu vou explicar como é que você cria o item. Quanto você gasta desse item. Beleza? Então vamos lá. 82. Marca esse número 82. Vou conjurar uma runa. Quando você conjura pela primeira vez, ele aparece esse questionário para você na tela. O que é esse questionário? Tipo de resultado da equação. 36 mais 24. Por que isso? Não vamos ficar nervoso com o Lao, apesar. É uma medida tomada para evitar que a galera fique conjurando runa de macro. Ou com auto-click, se ela estiver jogando no celular. Ou de macro, se ela estiver jogando no computador, no desktop. Né? No caso no emulador. Então beleza. Basta que você responda essa pergunta. E você vai poder fazer suas runas a vontade. No limite de tempo antes da próxima pergunta. Então vamos lá. 36 mais 24. 60. Vamos responder aqui. Como está dizendo ali embaixo. Exemplo. Barra. RC. Espaço. E o resultado. Damos o enter. Aí ele avisa. Você pode ficar criando os seus objetos pelos próximos 15 minutos. Então durante 15 minutos eu posso ficar conjurando as minhas runas. Sem problema nenhum. Após esse tempo uma nova questão vai aparecer para mim responder. E eu vou ser liberado novamente a fazer os meus itens. Então vamos lá. Eu tenho de Spirit Points 82. E de mana 4146. Se eu conjurar. Ó. Gastou minha mana. E eu conjurei 6 runas. Então a cada vez que eu for criar um item. No caso de runas. Eu vou estar conjurando 6 Outbreak runas. Legal. Mas quanto eu gastei de Spirit Points? Lembra que eu estava com 82? Para fazer a Outbreak. Eu gastei 4 Spirit Points. O que não é muito. Será que tem diferença? Se eu for fazer outra runa. Vamos lá. Barra. Frain. Furnas. Vamos fazer uma SD. Selecionei a SD. E vamos. Reparar. Eu tenho aqui. 1452. Vou runar. Uma SD. Vai para 1455. Sendo tudo que eu conjurei menos runas do que a Outbreak Obviamente porque a SD é uma runa muito mais poderosa e mais cara também Então, de 1452 eu fiz 1455 Eu conjurei 3 SDs a mais E quanto eu gastei aqui? Nossa, eu gastei bem mais Spirit Points Eu tinha 82, fiz a Outbreak Fui pra 78, eu gastei 4 Eu fiz 3 SDs Foi pra 73 De 78 pra 73 eu gastei 5 No caso, pra fazer 3 SDs eu gasto 5 Spirit Points E pra fazer 6 Outbreaks eu gasto 4 E assim é de acordo com as outras runas Que eu não vou estar mostrando aqui porque não há necessidade São runas mais fracas Mas ficou claro como é fácil fazer a runa? Basta você digitar o... Marcar a Hotkey E digitar o comando Barra runa Dá o Enter E selecionar a runa que você quer conjurar Bem simples Vamos agora dar um pulinho no paladino pra gente poder ver Como funciona a parte pra criar as arros e as bolsas Vem comigo Uma outra novidade são as famosas dicas do LAL Toda vez que você entrar no jogo Vai aparecer uma telinha de saudações na parte de loading Onde vai estar mostrando pra vocês algumas dicas E fala galerinha Tô aqui com o paladino Pra demonstrar pra vocês Como funciona a criação de arros É o mesmo processo do Mage Você vai selecionar a magia No caso Create Exemplo arrow Vai clicar nela E ela vai te mostrar Uma equação Você responde essa equação Barra RC Espaço E a resposta 22 mais 26 48 Dá o Enter Ele vai me liberar 15 minutos Beleza? Vamos encher um pouquinho nossa mana aqui Aqui tá bom Vamos ver aqui nossos status Os nossos Spirit Points 100 Spirit Points Eu não cheguei a fazer nada com esse personagem aqui ainda Temos aqui 1537 de 1541 agora de mana Vamos criar uma arrow Criei Minha mana diminuiu Vamos ver lá Eu perdi 3 Somente 3 Spirit Points Caramba Mas quantas arrows eu fiz? Eu fiz 10 10 Explosive arrows Essas arrows você não compra Essas arrows você comercializa ou utiliza Os NPCs não compram elas Então os paladinos podem ficar farmando essas arrows aqui Que é pra level 25 Ela tem um ataque 4 Em comparação com as outras arrows Ela tem um ataque menor Porém Eu vou mostrar pra vocês o que ela tem de diferente Aqui em cima temos a crossbow E em cima as bolts Mostra o que tá equipado nela Tem o 479 bolts Confirmando aqui no inventário Como é que você equipa a arrow? Vamos lá Pega aqui a bow Vai ficar vermelhinho Eu venho aqui Na parte de dentro Clico no item Na arrow Posso equipar a arrow normal? Posso Clico em equipe Vai vir pra cá Vai ficar ali Vou bater uma arrow normal Um hit simples Tá, mas eu quero agora aquela arrow que eu conjurei Que é Explosive arrow Clico nela E venho em equipe Ela foi lá pro lugarzinho E eu tenho 30 Então vai ficar bem fácil Vai mostrar pra vocês Quantas arrows vocês tem Vamos ver como é que ela funciona Olha isso Ela pode ter menos ataque Porém Vamos juntar uma galera aqui Quando eu bato em um bicho Ela acerta vários Tá vendo? Porque assim que ela bate no bicho Ela explode Ela pode ter menos Ataque Porém ela pega em área Gostaram? Vai ajudar muito Paladino Isso daqui Ainda mais Paladino level baixo E dá pra ganhar uma grana boa no marketing O paladino pode ficar conjurando essas arrows E vendendo no marketing pra galera Pra ganhar o dinheiro Mesma coisa os meges Os meges pode ficar conjurando as lunas E vendendo no marketing Pelo preço pouco abaixo do NPC Eu vou mostrar pra vocês agora Como é que eu vou encher esses spirit points Você recupera os seus spirit points caçando Isso é bem simples Mas como funciona? Se você matar um monstro que dê ao menos uma vez o seu level de experiência Você vai ganhar um spirit points a cada 2 minutos Ou seja, meu level 186 Eu tenho que ganhar pelo menos de experiência dos monstros que eu estiver caçando 186 de XP Para que eu ganhe um spirit points a cada 2 minutos Se você matar um monstro que dê ao menos 5 vezes o seu level em experiência Você vai ganhar um spirit points a cada 15 segundos e não 2 minutos O que seriam 5 vezes o meu level Seria basicamente aí quase um card XP Uns 800 a 900 de XP Ambas as regenerações vão durar por 5 minutos após receber a XP Beleza? Vamos ver o K-Night Essa magia do K-Night aí poderosa Que chegou aí Estamos aqui com o K-Night que vai demonstrar essa ação Vamos encher a mana dele Vamos notar algumas pequenas coisas antes de fazer o teste dessa magia Para começar Este K-Night é level 251 Ele tem o skill 103 mais 1 Por conta da sword Que dá mais 1 de melee E vamos ver quanto é que ele vai irritar na magia Brutal Slash Vamos lá Vamos descer aqui embaixo e pegar um dragão Fazer um teste no dragon Aqui Se eu clicar no dragon Ele está dando 174 251 166 186 147 190 192 Isso só batendo a sword de nível 60 Vamos ver o que acontece se eu bater um Brutal Slash nele Repara bem Um Echore comum Vai bater Vamos encher a mana 227 Um Echore Gran 541 E o Brutal Slash Lembrando que o primeiro hit é o da sword 704 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri